TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa. Primeira Expo Querencia número 1 e primeiro Fandango na Querencia. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Então, foi um documento elaborado por mim, pedindo e refortalecendo o apoio do governo do Estado com a nossa universidade, a UERGS. Dentro desse documento, essa carta de apoio está mostrando todo o papel de desenvolvimento institucional dentro do Rio Grande do Sul. Tanto na região no qual a UERGS Unidade em TAPES faz parte e no Rio Grande do Sul como um todo. A UERGS aqui tem um papel fundamental, que é o desenvolvimento regional. E eu tenho experiência própria, sou filha da UERGS, eu ingressei em 2006, fiz o tecnólogo em gestão ambiental e agora concluí o bacharelado em gestão ambiental. Então, o Ederson, como representante dos alunos no Estado, a gente entregou esse documento de extrema importância pedindo um apoio. A gente sabe, nós da universidade, que o Rio Grande do Sul e o país como um todo estão enfrentando uma crise. Mas a UERGS vem com o papel de mostrar que a solução da saída da crise é investimento na educação. Dentro desses pontos, a gente colocou a ampliação e a reposição das bolsas de assistência estudantil para esses alunos hipossuficientes, a liberação da verba do Estado para a construção do campo central em Porto Alegre, a reposição e contratação de professores temporários e também pedindo o apoio da ampliação das unidades da UERGS nas 24 cidades onde se encontra no Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto